Tá buscando um lançamento né, tá no canal certo Eu mesmo, Murilo Azevedo, recomendo Canal Fonte do Banco Oficial Se inscreve aqui no canal Depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacrou? Tomo junto Ouve essa que essa aí é foda Aê É só mais uma porra É só mais uma porra Pega a visão, caralho MCMN tá com tesão de macaco O Murilo Azevedo tá com tesão de macaco E aqui na favela os cara tá muito brabo Os cara tá muito brabo Os cara tá muito chato Vai, 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 vai 50% voltou pra mamar e os outros 50 arrancou de cabaco 50% voltou pra mamar e os outros 50 arrancou de cabaco MCMN tá com tesão de macaco Quer banana quer? Vai, 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 vai E aqui na favela os cara tá muito brabo Os cara tá muito brabo Os cara tá muito chato Se o pago é buceta já tá em boas Vai, 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 vai O Murilo Acervido tá com tesão de macaco E aqui na favela os cara tá muito brabo Os cara tá muito brabo, os cara tá muito jato Vai, 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 vai 50% botou pra mamar e os outros 50 arrancou de cabaço 50% botou pra mamar e os outros 50 arrancou de cabaço Quer banana, quer, vai, quer banana, quer, vai Quer tesão de macaco, quer tesão de macaco E aqui na favela os cara tá muito brabo Os cara tá muito brabo, os cara tá muito jato Se o pago é buceta, já tá empurrado Vai, 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 vai 50% botou pra mamar e os outros 50 arrancou de cabaço 50% botou pra mamar e os outros 50 arrancou de cabaço 50% botou pra mamar e os outros 50 arrancou de cabaço Quer tanana, quer, vai, quer tanana, quer, vai E aí, Jerry, no meio do gol de tutaca Aí, ó, tutaca, tutaca essa vinheta aqui, ó Putaria, porra, tutaria Quem não gosta não transe a ele Solta, Jerry, solta, Jerry Hala, tchau, 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 tchau Tchau, tchau.